Eu vou usar 3 colheres de sopa de azeite, mas você pode estar usando óleo, também pode estar usando manteiga, tá? E meia cebola. Aqui a gente vai dar uma leve fritada, tá? Mais ou menos um minutinho e já volto. Aí gente, é só dar uma transparência a fritura da cebola, não é pra ficar dourado não. Aí aqui eu vou acrescentar 2 xícaras de arroz cozido, as minhas xícaras de 200ml, mas aí você vai fazendo aí de acordo com a quantidade de pessoas que vai comer aí na sua casa, tá bom? Vou usar uma caixinha de creme de leite, aí qualquer coisa, se for mais gente, vocês dobram a receita. Meia xícara de leite, tá? 100ml. E aqui eu vou usar 70 gramas de queijo. Vou aumentar aqui um pouco o fogo e a gente vai misturar aqui até ficar bem cremoso e derreter o queijo. Gente, se você tá gostando da minha receita, aproveita e já deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Gente, olha como tá cremoso, tá com 2 minutos aqui no fogo, né? Aí eu vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Pra finalizar, eu vou colocar queijo parmesão ralado, porque ele tem um gosto bem saboroso, né? E vai dar um toque final dessa receita. Gente, olha como ficou bem cremosinho o nosso arroz, tá? Aí vocês façam ele como quentinho, tá? Se chegar ele ficar bem grossinho, aí vocês colocam um pouquinho de leite pra dar mais cremosidade, tá bom? Acertem o ponto do sal. Beijos e até a próxima receita.